Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim gravar esse vídeo porque eu acho que é interessante, né? Principalmente pra você que pensa em talvez um dia se tornar líder da nature e você tá analisando tudo aí. Hoje eu vim comentar com vocês, né? Como vocês viram aí no título do vídeo, cinco coisas que mudaram na minha vida depois que eu deixei de ser líder. Por que eu achei interessante gravar esse vídeo? Porque como eu disse, né? Às vezes você aí tem interesse em ser líder, mas aí você já assistiu o meu vídeo, né? Falando que eu deixei de ser, o que aconteceu. E aí você pensa, mas e agora? Será que a vida dela melhorou, piorou depois que ela largou de ser líder? Então hoje eu vim contar pra vocês aí cinco coisas que mudaram, né? Que já mudaram na minha vida depois que eu deixei de ser líder. Já faz um mês e quatro dias que eu deixei de ser líder. Então já dá pra eu poder falar pra vocês em um mês aí o que que já mudou. Eu até anotei aqui pra eu poder não esquecer de falar nada pra vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que foi assim o que eu mais percebi de diferente é que eu tenho muito mais tempo. Isso é óbvio, eu tenho muito mais tempo. A gente não para pra pensar o tanto que o cargo ocupa da gente quando a gente tá vivendo ali. Porque é meio que o trabalho, né? Então você tá vivendo ali, você não para pra pensar no quanto de tempo ele ocupa do seu dia, da sua semana, do seu mês. Então o que eu posso dizer pra vocês com certeza é que a primeira coisa que foi assim, super diferente é em questão de tempo. Eu tenho muito mais tempo, eu tenho muito mais tempo pra fazer tudo, digamos assim, né? Eu tenho tempo pra poder cuidar de mim, eu tenho tempo pra cuidar da minha casa. Eu comecei a fazer academia depois que eu saí do cargo de líder. Eu fico mais tempo aqui na loja, então eu abro a loja mais cedo, eu fecho a loja mais tarde. Mesmo assim, eu ainda tenho mais tempo, mais tempo pra fazer tudo, mais tempo pra cuidar da loja, mais tempo pra limpar ela, pra criar kits, pra produzir conteúdo pra vocês, pra editar vídeo. Eu tenho mais tempo pra tudo. Então a primeira coisa que mudou com certeza é em questão de tempo. Como eu disse, né? A gente só percebe o tempo que a gente gasta naquilo quando a gente deixa de fazer. Porque aí hoje eu vejo o quanto aquilo ocupava de tempo na minha vida e eu não tava percebendo tanto assim quando eu estava no cargo de líder. A segunda coisa é que com certeza eu tenho muito mais tranquilidade. Gente, imagina assim, toda noite você tá muito cansada, você deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir. Sabe? Aquilo ficar ideias e pensamentos e coisas a fazer. Pois é, eu fiquei basicamente seis meses aí sem conseguir dormir direito, sem ter tranquilidade. Porque toda noite eu deitava a cabeça no travesseiro e começava a pensar. Gente, preciso buscar cadastro, precisa entrar gente, aí eu preciso bater a meta de pontuação, aí eu preciso amanhã tirar o boleto daquela consultora que pediu pra mim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então eu não tinha tranquilidade. Eu sou uma pessoa muito certa, então eu entrei no cargo, né, sabendo das responsabilidades e eu sou responsável, então isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça. Então eu não tinha tranquilidade. Eu deitava a cabeça no travesseiro e eu ficava pensando nisso, eu abria o olho de manhã, eu pensava nisso, eu sonhava com isso. Então, com certeza, hoje eu voltei a ter tranquilidade, né, eu deito a cabeça no travesseiro e eu durmo. Eu não penso mais nada. Às vezes eu penso assim, eu quero produzir tal conteúdo pras minhas seguidoras, eu quero fazer tal coisa lá na loja, amanhã eu vou montar uns kits, amanhã eu vou limpar a loja. Mas são coisas que não são preocupantes. São pensamentos, às vezes são pensamentos criativos, alguma coisa assim. Então, com certeza, a segunda coisa é que eu tenho muito mais tranquilidade. A terceira coisa, né, juntando aí o ter mais tempo, ter mais tranquilidade, eu estou muito mais produtiva. Então eu fiquei muito mais produtiva. Depois, né, que eu deixei o cargo, vocês podem ver aí, eu tô postando vídeos quase todos os dias no canal. Então nós não estamos, né, em nenhuma época especial de postar vídeos. Só que eu estou mais produtiva, eu estou mais criativa, então eu tenho ideias, eu tenho vontades ali de fazer vídeos, de criar conteúdo pra vocês. E eu não vou ficar acumulando isso, né, deixando vários vídeos ali guardados. Eu tô liberando pra vocês, eu tô liberando todos os dias vídeos pra vocês. Em maio, eu liberei pra vocês 25 vídeos. E olha pra vocês verem, né, nem estávamos em época comemorativa nem nada, eu liberei 25 vídeos. Agora em junho também, né, eu tenho vídeos produzidos, eu tenho conteúdo pra liberar pra vocês. Já está indo vídeos ao ar aí todos os dias. Então, com certeza, né, eu fiquei muito mais produtiva. E isso é muito bom, né, tanto pra mim quanto pra vocês. A quarta coisa, pessoal, que também é super importante, é que eu aumentei as minhas vendas novamente, né. Eu aumentei as minhas vendas novamente nos vídeos aí que eu comentei com vocês, né, que eu tinha deixado de ser líder. Uma das coisas que era a que mais me deixava chateada era o fato das minhas vendas na loja terem caído drasticamente, sabe. Diminuído pra menos da metade. Então, caiu muito, eu deixei muito de atender clientes, eu deixava a loja muito tempo fechada. Eu, quando eu estava aqui na loja, porque eu só ficava, né, em função de consultoras, eu não estava criando kits pras minhas clientes, eu não estava tirando fotos pra divulgar os meus produtos, eu não estava divulgando mais a loja. E isso tudo, né, foi um conjunto de coisas que fez as minhas vendas caírem. E agora, graças a Deus, eu estou trabalhando muito com a loja novamente, trabalhando com divulgação, estou pegando produtos novos aí, né, colocando novidades na loja justamente pra chamar a atenção das minhas clientes. Peguei reposição de joias, eu até comentei com vocês, né, eu contei em vídeo também, vou tentar deixar linkado aqui em cima pra vocês. Então, peguei aí, né, reposição de joias pra poder atender as minhas clientes que já estavam ficando na mão. Daí eu peguei também as lingeries pra fazer reposição pras minhas clientes. Eu comecei, né, a programar aí, começar a elaborar pedidos pra poder colocar no meu estoque alguns produtos que estão em falta. Então, já estou elaborando pedidos da Avon, de produtos que eu preciso comprar. Eu preciso fazer uma boa compra do Boticário também, que já tem muitos produtos faltando, e que agora eu vou investir um pouco mais, né, eu estava parando de investir nas outras marcas, tudo por conta da Natura, e agora eu vou voltar a investir nas outras marcas, né, porque são as marcas que eu vou continuar trabalhando aqui na loja, principalmente, né, depois do mês que vem, por conta da cartilha, eu já quero diminuir mesmo o meu estoque da Natura. Então, assim, graças a Deus as minhas vendas estão melhorando, não chegou ainda do jeito que estava antes de ser líder, né, então, assim, as minhas vendas em novembro, por exemplo, estavam, nossa, arrebentando a boca do balão, como se diz, né, estava muito boa, e depois foi caindo, mas graças a Deus o mês de maio, por exemplo, né, que já foi o primeiro mês aí que eu não trabalhei como líder, eu já consegui melhorar 30% das minhas vendas. Em relação a abril, as minhas vendas de maio já aumentaram 30%, e isso tirando as vendas do Dia das Mães, sabe, eu fiz os cálculos tirando as vendas do Dia das Mães. Então, assim, já melhorou, eu vejo, né, que as minhas clientes já estão interessando novamente, o status do WhatsApp, já está começando a aparecer resultado novamente, né, o que infelizmente caiu aí por um bom tempo. E a quinta coisa, pessoal, é que na verdade, eu aprendi a curtir mais os momentos, aprendi a curtir mais as coisas. E como assim, quando a gente está em um serviço que exige muito tempo, não te traz tranquilidade, te atrapalha em outras coisas, como estava me atrapalhando na loja, no YouTube, a gente, depois que eu saí, eu aprendi a muito mais agradecer pelas coisas que eu já tenho, ser mais feliz, mais realizada com as coisas que eu já tenho. Então, eu achei, né, que a gente pensa, né, em questões de dinheiro, por exemplo, não, é o cargo de líder ali, eu vou trabalhar, eu vou ganhar algum dinheiro, que vai ser um extra pra mim, e querendo ou não, né, eu perdi aí na loja, eu perdi no YouTube, então estava ficando elas por elas. Agora, eu voltei com tudo no YouTube, eu voltei com tudo na loja, então, quer dizer, o trabalho que eu estou fazendo na loja, a loja, além de ser minha, né, além de ser minha, de me dar mais tranquilidade, de me permitir ter mais tempo, me dedicando a ela, eu estou retornando aí o meu financeiro, então, assim, eu estou aprendendo muito a ser mais grata pelas coisas. Também sou grata pela oportunidade, né, de ter tido aí, de trabalhar como líder, mas, hoje em dia, eu sou muito mais grata, né, pela minha loja, por todo o trabalho que eu tive, né, pra conseguir colocar ela no nível que ela está hoje, o meu canal do YouTube, também sou muito grata, nós completamos 70 mil inscritos aí, recentemente, eu estou muito feliz, muito agradecida, muito obrigada a todos vocês que me acompanham, faz o meu sonho, né, cada vez ser mais realidade, nós estamos aí cada vez mais próximos de 100 mil inscritos, já pensou, gente? Tipo assim, eu tenho uma grande chance, né, de chegar a 100 mil inscritos, e agora isso já está real, porque, né, agora está mais próximo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, não é um vídeo que eu fiz pra desanimar ninguém, é só pra compartilhar com vocês a minha experiência, a minha vida, porque o meu canal é o meu diário, né? E é isso, um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus